Desculpa bebê, hoje eu nem vou te ver Tenho que partir, fazer o dinheiro correr Cê sabe que nunca foi fácil ser MC Mesmo assim vou tentar te encontrar Quando acabar isso aqui, no teu ouvido é rimar Fazer toco por aepi é quanto o fumo finim Pra relaxar, fazer do santar Devagarinho excitar, o pretinho vem pra cá Vem meu lado se deitar, essa noite não vai ter fim Fica comigo, sem saber se estou contigo Salve rapaziada, comecei mais um vídeo de PK Começando o vlog, Daily Frog Mano, acabei de chegar do trampo Começando o cara cansado, multiplica por 2 Soma com mais 100, multiplica com mais 5 E adiciona mais uns 200 Aí vê o resultado, estou mais cansado que esse cara Na moral, estou muito cansado Acabei de chegar do trampo Nem sei quantas horas eu vou ver quantas horas eu fiquei aqui Nossa, estou até batendo Agora são exatamente meia noite e 44 Eu já comecei um vlog no canal uma vez Quando eu saí do trampo, mano, estou cansado Vou ir fazer um rango aqui agora Vou jantar, olha a hora que eu vou jantar Meia noite e 44, estou no jantar Vou jantar Mano, antes dele trampar, mano, eu fiquei muito pregado Fiquei a tarde inteira editando o vídeo O vídeo que eu queria fazer Que eu estou querendo colocar já tem um tempão Que é eu reagindo aos meus vídeos antigos Só que tipo Mano, fiquei muito tempo editando Muito tempo Deu muito trampo Pensa no vídeo que tem Pô, mano, quem sabe Quem edita vídeo sabe que é chato editar vídeo Então imagina se editar um vídeo de 11 minutos Cheio de treco Toda hora você tem que ficar cortando Fazendo os bagulhos E tipo, tinha face ficando o vídeo Traga nem que é chato mesmo de colocar O vídeo estava dando 3 horas para renderizar Deixei renderizando, pá Fui trampar Cheguei agora O vídeo decou acho que 7 minutos Quando chegou nos 5 minutos mais ou menos O vídeo parou de renderizar e meio que corrompeu o arquivo Mano, estou muito desanimado de postar esse vídeo de novo Acho que nem vou editar ele Se eu for editar muito mais pra frente Vou mostrar pra vocês já já Até com coisa aberta ali Quero agradecer, mano Coloquei um vídeo aí tem 3 dias O canal estava com 214 ins... Vamos chegar a 1.000 inscritos aí que eu vou raspar a cabeça Vocês vão ver Eu vou levar a câmera pra gravar a zoeira com a rapaziada Vocês vão ver Eu estou sentindo falta de botar vídeos assim no canal Tipo, mostrando um pouco o meu dia a dia Porque são os vídeos que mais estão pegando visualização E é isso, mano Se eu ver, estou vendo que está dando resultado Eu vou continuar postando, certo? Aí, mano Como eu estava falando pra vocês E eu nem adiantei ainda Vim aqui mostrar pra vocês Que esse aqui é o vídeo Vou mostrar um pedacinho pra vocês Estava eu, meu irmão Colega meu Vem passar uma carta com a gente Tá? É noite do dia, né? Pra gente comprar Aí, mano Cheguei do trampo com Doidinho pra poder ver o vídeo, né? Pra ver como é que ficou Pá Falei, pô Abri Ouvi o vídeo Deu ruim Aí vi no Sony Vegas Estava assim, ó Tudo vazio Tudo O computador corrompeu o vídeo O computador desligou E na hora que eu fui abrir O projeto não estava salvo Vou ter que editar tudo de novo Só pra você ter uma noção Pega a visão do tamanho do arquivo O vídeo é esse daqui Tá até o projeto do Sony Vegas aqui Mas não dá pra abrir Porque ele Quando a gente abre Ele converte pra mídia offline Aí o Sony Vegas não reconhece o vídeo Olha só Não sei se tá dando pra ver Tá dando mais ou menos Ó, o vídeo tem 11 minutos e 57 Quase 2 gigas de vídeo Pra você ter uma noção O tempo que eu perdi editando esse vídeo É o osso, cara É o osso Aí você abre o computador Quer ver um YouTube Uma parada Ou o computador A internet cai É, o negócio tá osso pra mim Essa lumináriazinha bonitinha Gostei demais dela Olha só meu PC Tá bosta Bosta aberta Nem botão não tem, ó Se quiser ligar ele Você vai ter que vir aqui na placa Dá a placa mãe dele Coloca um ferro Um pedaço de ferro O computador vai meio que Dá um curto E vai ligar a placa mãe E vai ligar o computador Lixo é esse mesmo Lixo, né? Mentira, mentira Você tá me ajudando a digital Desencar Calma, calma, calma Mas ainda vou ficar famoso Vou ter dinheiro pra comprar um PC Melhor que esse aqui, tá? Esse aqui Esse aqui vai embora Se Deus quiser Em nome de Jesus Deus abençoe, Pai Em nome de Jesus Vai embora Então é isso Vou ver a Netflix aqui Daquele jeito pesado Pesadamente Netflix Freak Bom, primeiro eu vou jantar, né? Porque eu sou agente também Então na hora que eu jantar eu volto Aí eu te falo Homem na cozinha é um bicho Desastrado Eu quando eu casar Minha mulher tá ferrada Porra, arrumei meu prato Botei a vacina tolada Fui tampar a panela Deixou o pão de prato Tá aí na panela Olha no prato, olha só Caguei o pão de prato Minha mãe Que devea falar pra caraca De você Vou botar assim mesmo Porque eu tô cansado Lembrando que isso tá acontecendo Eu sabe porque eu tô cansado A câmera tá quase na minha cara aqui Mas é isso mesmo Não tem outra Não só Satisfeito, olha só Vou botar meu suquinho de acerola no copo Olha, caguei o... Aí pra quem não me conhece Prazer pedreiro Quiser contratar nós aí, ó Pedreiro Sabe por que pedreiro? Olha só Sabe o tamanho do prato do cara? Tá maluco, rapaz É o tamanho do Monte Everest Vamos dar um zonão no prato lá Vamos dar um zonão no prato Nada pra fazer Vamos dar Vai zonão no prato, vai zonão no prato Tá desfocando, tá desfocando Desfocou, volta aqui da mãe Vou fazer mais um suquinho nessa bota ali Olha aqui, tá ali Só vou gravar amanhã agora O que eu vou fazer Eu tenho que fazer Eu vou dormir Eu tô cansado E é isso mesmo Até amanhã, valeu? Salve Começa o dia com, ó Daquele jeito Como um cavalo É, acordei Né? Acabei de tomar café Tô cansado, hein Tô cansado Tô cansado Nossa Coisas da vida, né? Acordei Vou ali no mercado agora com minha mãe Gente E assim, nós já acordamos fazendo os mandatos A gente veio aqui tirar umas fotos no parque aqui Aldeia das Águas Parque Resort Tá aparecendo nos vídeos A gente tá indo embora já Olha aí Que risco Olha a cor d'água Olha A água tá fedendo, velho Tá saindo, Edu O que? Edu Você gravou não Você tá gravando Vou tirar foto na mão de água Quer tirar foto aqui? Vai lá, vai lá, vai lá Só gravar? Pera aí Vai sorrir não? Vai sorrir não? Tão sério, tô dando zoom, feio Vai sorrir não? Vai, tá beleza Você gravou, gostei Olha só o tanto de gente O céu tá com uma azulzinha Vai tirar foto aqui Fica aí, não tira foto, menino Desgravar, desgravar O que? Calma Tem que gravar um pouco o ambiente Tu quer tirar foto não, acho Para, tem que gravar Cai, Guilherme de Souza Raújo Faz a pose logo Pra tirar foto Eu vou embora, então Tira em pé Não tem diferença Deixei de ser burro Caraca Deixa de ferir Tira em pé Ah, essa pose Se fala de mim Você tá ficando gordão também Feio A gente tá indo embora agora Tá tarde Bateria da câmera tá descarregando Opa 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 O Berna vai nadar até naquele lago ali Dito que nós nadamos tanto A gente nadou tanto A gente nadou até nesse lago Agora a gente vai pegar o ônibus ali Pra ir embora Uber Agora a gente vai chamar o Uber ali É de carro aqui É de carro Vamos chamar o Uber aqui Pra chegar Então é isso aí A gente vai pegar o Uber É de pegar o Uber aqui Assim que chegar em casa Tá chegando Valeu, valeu Sempre o passo à frente Pique Bruce Willis Pegando mulheres do estilo Cleo Pires E ela joga tão bem Jogo tão bem Fazendo mais hit do que Alexandre Pires Passando só pra te dizer Que a nossa conversa Eu já nem sei mais se vai render Que a minha felicidade Não depende de você Viver na vida aloprado Correndo a tarde prazer Eu tô por aí Chapadão de Renesci Procurando motivo pra poder me divertir Aprendendo a lidar com a dor de quando alguém partir Porque a vida é isso aí A vida é isso aí A cada dia mais interessante Fala mal do meu cão de quanto eu aperto na blanche Uma vela do tamanho do sonho dos meus irmãos Avisa a parte iranha que o... Neto, eu quero que a gente chegar e começar a chover, hein, feio Passa um pouquinho Quê? Ali você vai, fô O quê? O quê? Vai sim Vai não? Caramba, né? Foi tempo da gente chegar em casa Começa o chover Pra ver se aparecer lá Deixa eu ver se eu gravar vocês Chegar em casa pra terminar o vídeo com a nota das umas, não vai ficar feio, cara Não tô dando zoom não Terminando mais um dele por aqui, o dele tá pequeno Mas... É isso Não aconteceu muita coisa Tô cansado pra caraca Vou tomar um banho pra gente pra igreja daqui a pouco E é isso Se você gostou, deixa seu like Se inscreva no canal Faz a frase Se inscreva no canal Deixa aquele like Muito like Vamos chegar no inscrito Que eu vou raspar a cabeça Barra daquele jeito Valeu, falou Tamo junto Tá lá, grupo Passe as fotos aí rápido Quê? As fotos rápidas Pra que você quer as fotos rápidas? Quer eu postar? Na onde? Sai, cara